E aí galera, a Beleza Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CG Zão C25 Fan 2008, vim aqui no posto galera, abastecer a moto, a moto tá lá na rapa já, tinha só um pouquinho de gasolina e hoje galera é o seguinte, vamos fazer um rolezinho aí com os retrovisores de 160 que a gente colocou não fiz o vídeo do role pra vocês ainda né, vou fazer agora e mostrar pra vocês como que ficou com os retrovisores de 160 mano, vamos ver como é que tá aqui se tá gravando direitinho? Tá gravando e olha só galera, essa é a visão com os retrovisores de 160 cara o que vocês acharam? coloquei, só por enquanto, provisório tá galera coloquei esses aqui provisoriamente mas já quero pegar outros aí pra gente colocar, beleza? já deixa aqui nos comentários qual o retrovisor que vocês querem ver essa moto e é o seguinte galera, tem que mexer minha moto também minha moto tá meio ruim mano pra quem não acompanha o canal há um tempo eu vou explicar um pouquinho pra vocês essa moto aqui, eu queria passar ela pra álcool ela é original tá galera, motorzinho original mas eu queria passar pra álcool pra fazer uns conteúdos pra vocês né mostrar como que ela fica no álcool como é que ela anda no álcool e tal e eu fiz isso aí tá eu comprei aquele kitzinho de jicle vou até ver se eu consigo o link deixo pra vocês aqui na descrição, beleza? pra quem quiser comprar vou deixar aqui na descrição o link do jicle, beleza? e é o seguinte, comprei aquele jicle passei a moto pra álcool tem os vídeos tudo no canal aí quem quiser ver como que a moto ficou e tal toda a parte de acerto tá tudo no canal aí, beleza? os vídeos oi, tem um negócio aqui no meio da pista deu um certo trabalho galera pra acertar ela no álcool porque o álcool é um pouquinho chato né mano de você tá acertando eles 100% cheio de água aqui vou jogar a perna aqui em cima e marcha nossa, tá fedido essa água hein velho sério louco será que é esgoto? mas enfim galera passei pra álcool e tal, beleza? fiquei um tempo com ela no álcool ficou top a moto, no álcool consegui acertar ela bem acertadinha deixei top funcionando tudo certinho e minha moto ela nunca foi boa é de lenta mano desde o dia que eu comprei ela ela não para na lenta né ela não parava na lenta principalmente quando tava fria mano aí quando tava fria eu lembro que não parava de jeito nenhum você ligava e se você não ficava acelerando ela desligava e até mesmo as vezes quando ela quente mano muitas das vezes ela apagava tá? minha moto era horrível de lenta aí você dava um grauzinho na lenta ali deixava um pouquinho mais alta quando esquentava ela ficava muito alto ficava acelerada ficava esquisita e... enfim a moto era desse jeito tá? e depois que eu passei pra álcool e eu mexi cara eu consegui acertar a lenta dessa moto hoje mano até quando ela tá fria na primeira partida do dia você bate o pedal aqui você não precisa nem acelerar ela liga certinho fica na lenta certinha tá? não apaga mais dificilmente ela apaga hein pra não falar que ela nunca apagou é... uma vez ou outra assim muito raro mesmo ela apagou mas é difícil hein depois que eu mexi ela ficou 100% tá galera? e aí eu passei lá pra gasolina de novo recentemente porém é... achei que eu tinha até perdido os Giclee e recentemente eu achei tá? tô pensando em colocar esses Giclee que eu... que tava na moto antes pra ver porque é o seguinte a moto ficou boa de lenta galera eu passei pra álcool consegui acertar no álcool ficou top de lenta aí depois eu resolvi passar pra gasolina de novo né voltar a gasolina coloquei Giclee novo tentei acertar de tudo que é jeito essa moto aumentei Giclee baixei Giclee coloquei centenas de Giclee de vários tamanhos tá? pra testar e o que acontece? a moto ficou boa de lenta normal pega ali de boa só que ó eu vou ver pra vocês aqui ó na hora que acelera ela ó ó vocês estão escutando? quando dá aceleradinha de leve aqui ó num certo ponto ela fica embaralhando mano isso aí é horrível velho ó vou acelerar aqui vou voltar o acelerador ó e vou acelerar pouquinho ó ó ó tá vendo? só que isso é horrível cara por quê? porque a gente vai reduzir você tá vendo aqui ó você vai reduzir na hora de acelerar ela não acelera mano quer ter um buraco entendeu? ela tem essa falhadeira aí e aí tipo fica tipo um buraco mano na hora que você vai vir reduzindo a moto daquela segurada como se você não soubesse acelerar a moto direito na reduzir entendeu? então mano é horrível isso aí principalmente quando ela esquenta bem aí que fica ruim mesmo só que é só num giro específico que ela faz isso aí ó depois ó acelerou tudo ó ela limpa mano é só aqui ó bem pouquinho ó ó acelerou um pouquinho só quer ver ó vamos voltar um pouco ó isso aí é horrível pra andar cara isso que eu não consegui arrumar na moto velho eu mudei de clê aumentei de clê baixei de clê fiz de tudo cara e a moto não ficou boa continuando essa embaralhada de baixo entendeu? eu tô pensando galera em pegar e colocar os de clê antigo porque antes ela não fazia isso né e nem no álcool engraçado que no álcool ela também não fazia isso aí aí depois que eu voltei de novo pra gasolina ela começou a fazer isso aí então eu tô querendo colocar de novo os de clê galera original pra gente ver até mesmo porque tem que tirar esse carburador aqui pra limpar mano já tá meio sujo já também tem daquele talento com carburador e eu tô querendo fazer isso aí galera tirar, limpar o carburador e colocar de novo os de clê original que eu achei né recentemente eu tava mexendo minhas coisas e eu achei os de clê original e tô querendo colocar esse pra fazer um teste pra gente ver como é o que vai ficar pra ver se vai parar com isso aqui só que provavelmente ela vai ficar ruim de lenta mano porque antes já era ruim de lenta né com os de clê original acho que agora não vai ser diferente eu acho que ela vai voltar a ficar ruim de lenta vai ficar apagando vamos ver vamos colocar de novo vamos testar eu quero fazer uns testezinhos aí com os de clê original e o que que vocês acham galera o que que vocês acham que é essa embaralhada aí mano os mecânicos de plantão deixa os comentários pra gente aí pra o que que vocês acham que é mano pra ver se a gente consegue achar o erro aí esse mecânicos de plantão já vai comentando aí beleza e é isso aí galera esse é o rolezinho de hoje beleza retrovisor de 160 tá trincado mesmo tá ó tá trincado coloquei esse aprovisório na minha moto só igual foi pra vocês beleza logo mais a gente desenrola um outro retrovisor pra ela mas é isso galera deixe seus comentários aí beleza ó acelerando um pouquinho aqui ó ó como que fica parece uma preparadora parece que o motor é preparado mano ele tá doido parece que é um motorzão parece que é um fuçadão só que é é mais original é mais original que vocês pensam ó só faz barulho mas é isso galera deixe seus comentários aqui embaixo o que vocês acham aí a opinião de vocês beleza espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like não esquece se inscreve no canal se for inscrito compartilha aí com seus amigos com quem você puder pra dar aquela força beleza aqui na descrição tem o link no Instagram no canal dos parceiros então vai lá e dá aquela força não esquece de me seguir no Instagram JulianoGomesYT pra vocês ficarem por dentro de tudo beleza ó os caras meteu um quebramola aqui ó antes não tinha mas é isso aí vou ficar por aqui valeu e até a próxima fui oi 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 oi